Nem todo mundo fica à vontade na hora de gravar um vídeo. Sabe aquela hora que você está de frente para a câmera, você vê a bolinha piscando, ou o seu cinegrafista fala vai? E tudo que você tinha planejado falar some, desaparece. Na minha opinião, algumas providências que você deve tomar antes de começar a gravar vídeos. A primeira delas é a sua imagem, o seu cabelo, a cor da sua roupa e até o cenário de onde você vai estar gravando. A segunda é a sua voz, a narrativa, como você vai narrar e como você vai trabalhar as frases. Outra providência é o que você vai falar, o conteúdo. É muito importante que você esteja à par do que vai falar, que você saiba 100% do que vai falar. Só assim você vai transmitir segurança. E há mais uma coisa que você deve ficar atento, estar tranquilo, sem nervosismo. Na próxima dica, eu vou mostrar para você como controlar a ansiedade e o nervosismo diante das câmaras. Até lá!